E aí, galera? Então, vamos lá, vamos terminar aqueles exercícios, tá? Fazer mais alguns exercícios, depois eu vou fazer um trabalho com vocês sobre curva de nível, também com exercício, tá? Isso aí é um assunto importante pra caramba. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, onde a gente vai entrar lá nos exercícios. Vamos lá. Então, nessa questão aí, sobre o mapa, com escala 1 para 750 mil, um geógrafo demarca uma reserva florestal com formato de um quadrado, apresentando 8 centímetros de lado. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular essa história de escala. 1 para 750 mil, a gente vai transformar para metro, para quilômetro. Eu vou transformar para quilômetro logo, porque esse número está muito grande. Então, eu vou cortar quantas casas? Cinco casas decimais, né? Então, 1 centímetro será igual a 7,5 km. Então, a gente já sabe isso, já botei aqui pra vocês. 1 centímetro é igual a 7,5 km. Tá bom? E aí, ele está perguntando a área da reserva. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é multiplicar esse centímetro aqui por 8. Então, 7,5 vezes 8, que vai dar 60... Vou apagar isso aqui. Que vai dar 60 km, certo? Ora, ele quer saber a área real. A área real é lado vezes lado, certo? Então, se 8 centímetros são 60 km, eu vou multiplicar 60 vezes 60. Ok? Vai dar 36, 3.600. 3.600 km². Letra D. Fácil, né? Bem tranquila. Vamos agora para a próxima... Para a próxima questão. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Agora, aqui, ele está perguntando o seguinte. Qual a escala de um documento cartográfico no qual um elemento com 7,5 km, já notei esse dado, no terreno, é representado por 15 centímetros. Então, ele está dizendo para você que 7,5 km são iguais a 15 centímetros. Então, agora, basta a gente saber quanto vale 1 centímetro. Uma regra de 3 simples, certo? É isso que ele está falando aqui. Vou escrever para vocês. Ele está dizendo que 7,5 é igual a 15. Então, a gente tem que saber agora quanto vale 1 centímetro. Regra de 3. Ok? Sabia aqui. X é igual a 1 centímetro. Tranquilo? E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente vai lá, 7,5, certo? 7,5 ali, sobre 15. Beleza? 7,5 sobre 15. 7,5 sobre 15 vai dar 0,5 km. Ou seja, 1 centímetro vai ser igual a 0,5 km. Olha, o que quanto é que é isso? Isso aí são 500 metros. 500 metros, certo? 500 metros. Só que a gente precisa saber a escala em centímetro, né? Então, a gente tem que acrescentar mais duas casas. Então, 500 metros vão ser iguais a 500 metros decímetros centímetros. Ser iguais a 50 mil centímetros. É 1 para 50 mil. É letra A, tá? Tranquila? Bem tranquila a questão. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui. Essa quinta questão é bem interessante. Bem interessante. Essa questão é da FUVEST, tá? Questão difícil. Não é questão fácil, não. Normalmente, eu explico para os... Eu boto essa questão para os alunos tentarem fazer e, assim, 40, 50% acaba errando. E eu acho que vocês erram muito mais pela interpretação. Vocês não conseguem interpretar a coisa direito. Então, é bem tranquilo. Olha lá. Um geógrafo precisa representar uma porção da superfície terrestre de 10 quilômetros de largura por 20 de... 10 quilômetros por 20 de comprimento. Já anotei isso. Numa folha de papel de 22 centímetros por 44 centímetros. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui? Olha lá. Ele está dizendo para a gente que a gente tem que colocar 10 quilômetros dentro de 22 centímetros. Ou 20 quilômetros dentro de 44 centímetros. Certo? É isso que ele está falando. Então, a gente pode fazer uma regra de 3. Ou com esse 10 aí, ou com 20 quilômetros. Tanto faz. Então, se a gente fizer essa regra de 3, a gente vai chegar em quê? Vamos pegar isso aqui. Vai dar o mesmo resultado. Vamos pegar isso aqui. 10 quilômetros igual a 22 centímetros. Se 10 quilômetros são iguais a 22 centímetros, 1 centímetro será igual a X. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar para vocês aqui. Está o X aqui. Aqui vai ser o 1 centímetro. Certo? Vai dar uma regra de 3. Eu sei o resultado disso aqui, que eu já fiz essa questão tantas vezes. Isso vai dar uma dízima. Isso vai dar lá 45, 45, 45. Pode errar a unidade, hein? 45, 45 quilômetros. Ou seja, isso aí se aproxima de quê? De 0,5. Isso aí seria mais ou menos 0,5 quilômetros. Certo? Ora, 0,5 quilômetros não são 500 metros? 500 metros, a gente soma, botar mais uma casa, 5 mil decímetros, mais uma casa, 50 mil centímetros. Ou seja, é a mesma resposta. Letra C, 1 para 50 mil. Tá? Se você transformar aquele quilômetro para centímetro, a escala é aquela ali, 1 para 50 mil. Que é uma escala muito usada na cartografia, tá? Por isso que você tem muita questão sobre isso aí. Certo? Vamos lá aqui. Essa questão a gente já fez. Essa questão a gente já fez. Vamos lá agora, lá para baixo, onde a gente vai começar a estudar agora mapa topográfico, tá? Gente, o que é um mapa topográfico? É um mapa muito específico. É um mapa que vai mostrar para você as curvas de nível. Ele vai usar a técnica da curva de nível, ok? E o que é uma curva de nível? Deixa eu voltar aqui. Vai lá para a cara de vocês. O que é uma curva de nível? Curva de nível é uma linha isométrica. É uma linha que tem pontos, né? É um conjunto de pontos que tem a mesma altitude. Esses pontos têm sempre a mesma altitude. Então, onde essa linha passava, está sempre a mesma altitude. Ok? Então, vocês depois vão ver que essa curva de nível é usada para engenharia, usada para agronomia, usada para reduzir o impacto ambiental. Ela tem N utilizações, tá? O pessoal que vai fazer engenharia, obviamente, tem que estudar isso, arquitetura. Então, o mapa da curva de nível é isso. O mapa da curva de nível, ele é formado por, desculpa, o mapa topográfico é formado por curva de nível, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha nesse mapa, para vocês verem como é que é. Esse mapa funciona. Olha lá. Vou pegar aqui. Olha aqui, olha aí. Esse é um mapa, tá? Um mapa topográfico. Ele vai ter uma escala. Depois eu boto uma escala para vocês quando a gente for fazer exercício. E vocês estão vendo aqui as curvas. Então, por exemplo, essa curva aqui, 540, ele está dizendo para você que em todos esses pontos aqui você tem 540 metros, certo? Aqui, 520. 520 metros, tá ok? Então, olha o que acontece, olha que coisa legal. O mapa está aqui embaixo, tá? Esse aqui é o mapa da curva de nível. Então, o que essa curva de nível está representando? Ela está representando esse morro aqui em cima. Ela está representando esse morro aqui em cima. Por exemplo, olha aqui, aqui eu tenho a linha de 60, aqui eu tenho os pontos de 60 metros de altitude. Então, em todos esses pontos aí eu tenho 60 metros. Eu vou lá e projeto essa imagem aqui embaixo, tá? E faço a primeira curva. Aí depois eu vou aqui na curva 40. Pode ser de 10 em 10, 20 em 20, o que você quiser. Curva 40. Então, em todos esses pontos aqui eu tenho 40 metros de altitude. Aí eu projeto essa curva aqui, 40. Olha lá, 40 metros. Tá vendo? Mesma coisa aqui com 20, tá? Até chegar lá no zero. Tá ok? Agora, repare uma coisa muito interessante aqui. A distância entre essas curvas aqui da direita, ela é maior do que a distância entre essas curvas da esquerda. Certo? Aqui, até que é um pouco menor. Mas, por exemplo, da curva 20 para a curva zero, você vai encontrar uma distância muito maior do que esse lado aqui. O que isso significa? Que essa área aqui, ela é mais, ela é menos inclinada, tá? Ela é menos íngreme. Enquanto que essa aqui é mais inclinada, é mais íngreme. Tá? Então, a distância entre as curvas de nível define o grau de inclinação do terreno. Você consegue, inclusive, calcular isso, tá? Você calcular direitinho essa inclinação com arco tangente, sem problemas, tá? Então, é isso que é um mapa topográfico, tá bom? Agora, vamos fazer um exercício sobre isso, tá? O que o cara pode te perguntar? Eu botei aqui uma questão para a gente. O que o cara pode te perguntar sobre esse mapa topográfico? Primeiro, ele pode perguntar para você qual é a área mais inclinada. Seria essa aqui, olha. Olha como é que as curvas estão bem próximas. Olha como é que as curvas aqui estão mais distantes. Então, essa área aqui é mais suave aqui, esse lado aqui do rio, tem um rio passando aqui, esse lado aqui é bem mais suave e esse lado aqui é mais inclinado. Essa é a encosta mais inclinada, certo? Outra coisa interessante, ó. Tá vendo que essas curvas aqui estão mais altas? 540, 520. Então, o rio, ele tá descendo aqui, ó. Da parte mais alta para a parte mais baixa. Tá ok? É isso que os caras podem perguntar para vocês. Mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, que o pessoal tá no curso de engenharia estuda, arquitetura estuda e vocês também podem estudar isso, tá? Pessoal da área tecnológica aí, né? Eu tô dando uma aula aqui para os alunos do Instituto Federal, para o curso técnico aqui do Instituto Federal. Então, eles precisam saber um pouquinho mais do que o ensino médio. Então, essa questão aí já ultrapassa o ensino médio. Aquelas outras não. Aquelas outras atrás lá era para o ensino médio. Essa aí já é um pouquinho mais avançada, tá? Então, por exemplo, olha só. Eu tenho aqui, eu tracei uma reta aqui. Eu tenho o ponto A aqui e o ponto B aqui. E eu quero saber a distância exata disso aqui. Se fosse numa questão lá de vestibular, normal, tranquila, né? O que a gente teria? A gente iria pegar aqui essa escala, que eu botei uma escala aqui, ó. 1 para 5 mil, tá? 1 para 5 mil. 1 centímetro igual a 5 mil centímetros. Que são 50 metros, tá? E eu multiplicaria ali por 3,5. Que é quanto vale aquela reta ali, A e B. Que está lá no... É o dado do problema. 3,5 aqui. Então, eu multiplicaria 50 vezes 3,5. Tá? Que daria ali 175, se eu não me engano. Né? Daria 175, certo? 175 metros. Ok? Só que tem um problema. Você tem uma inclinação aí. Você tem uma inclinação. Como é que eu faço isso? Tá? Não é a mesma coisa. Só tem uma forma de resolver essa questão. Por Pitágoras. Então, eu estou botando aqui o triângulo aí de Pitágoras para vocês lembrarem. Então, o que acontece? Tá? Pitágoras está aí, ó. A fórmula de Pitágoras, todo mundo conhece, todo mundo aprendeu isso no ensino fundamental. Então, olha lá. Quando a gente calcula sem inclinação, a gente calcula essa reta aqui, ó. Isso aqui de baixo. Essa base do triângulo aqui. Certo? Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber é esse lado A aqui. É esse lado A que eu preciso saber. Tá? Porque quando a gente calcula essa inclinação, é isso aqui. O que a gente faz no ensino médio é isso. Mas o cálculo exato é isso aqui, ó. É essa parte, esse lado A aí. Certo isso? Então, como é que eu calculo isso? Eu tenho essas medidas? Claro que tem. Olha só. Vamos voltar para cá. Eu vi até por aqui, ó. Então, a parte mais alta é o A, né? Então, ó. O A estaria aqui. O ponto A estaria aqui. E o ponto B está aqui. Ok? Então, por exemplo, olha só. Eu tenho o lado B. Inclusive, eu acabei de calcular. 175 metros. Certo? Eu tenho o lado C? Claro que eu tenho. É a altura. Eu vou voltar para lá para você ver. Qual é a altura ali, ó? Desculpa. Qual é a altura ali, ó? 500... 540. Qual é a altura? Qual é a distância ali entre 500 e 540? 40 metros. Tá? Então, eu sei que... Voltando para cá. Eu sei que isso aqui é 40. Eu sei que isso aqui é 175. Agora, eu tenho que saber qual é o lado A. Certo? Então, eu tenho que fazer aqui uma conta muito simples. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora. Rapidamente, a gente faz. Tá? Vai dar 40 vezes 40. Vai dar 1.600. Depois, você vai ter lá 175. Vai dar 30.625. Aí, eu vou somar esses dois números. 1.600 com 3.625. Vai dar 32.225. O que eu faço com esse número? 32.225. Eu vou meter uma raiz quadrada nele. Não está o quadrado aí? Eu vou meter uma raiz quadrada nele. Certo? Deixa eu botar ela aqui na raiz quadrada. 32.600... Desculpa. 32.225. 225. 32.225. Vai dar para a gente 179,51. Então, olha, repara que coisa interessante. O cálculo sem inclinação era de 175 metros. Tá? 175 metros. Deixa eu escrever para vocês aqui. 175 metros. Certo? Mas, a resposta verdadeira aí, ó. É 179,5132. Você vê. Metros. Então, você vê. Tem uma diferença. Para cálculos de engenharia, isso faz uma diferença imensa. Tá bom? Então, é assim que a gente faz o cálculo. Depois, eu vou explicar para vocês a importância dessas curvas de nível. Tá? Depois, a gente vai entender isso melhor. Valeu. Um abraço a todos. Eu vou voltar aqui. para olhar para a cara de vocês e me despedir. Valeu, gente. Qualquer dúvida aí, pode perguntar aí no YouTube mesmo. Pode fazer as perguntas que eu respondo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou interromper isso aqui. Um abraço. Um abraço.